Música Ministério da Educação rezeita a para-professor parciais e a escola pública será. Ministério da Educação lhe recebe direção geral ensino pré-escolar, ensino básico, no ensino recorrente, a mutuco, a direção geral, ensino secundário, quarta-feira, realiza a conferência em prensa e o Ministério da Educação rezeita a preocupação pública com o Ministério da Educação para o professor parciais e a direção geral, ensino secundário, de Olindo da Cruz e a conferência em prensa, apela no clarificado público que está circular no Ministério da Educação rezeita a para-professor parciais e a loja. A gente tem que ver a informação circular, mas foi feita que a escola é para o professor parciais e a voluntário, durante a escola é a contribuição que a gente tem a asociación de alas. Ponto segundo. Contribuição que a gente tem a asociación de alas, entre escolas públicas, que a gente tem a asociación de alas, e que a gente tem a asociación de alas. A gente tem a asociación de alas, e que a gente tem a asociación de alas. 2023, artigo 93, de 31 de maio, previsto. Diretor Neha Tutan, Escola Público Sira, se lajou cobrança ilegal para estudantes Sira, sem reconhecimento do Ministério da Educação. A gente tem a asociación de alas, e tem a asociación de alas, que a gente tem a asociación de alas, e tem a asociación de alas. Provincialmente, se entrega fila-fale para a escola Ida-Ida, o de asegura, o de decidir lirrucir reunión entre a escola, o de asociación de alas, e tem a asociación de alas, o de retar acordo mutuo, o presidencia inspector escolar Sira. Ponto cuatro. Para estudantes séptimo ano, no décimo ano, Escola La Bele Russo Contribución vai ingirar la adauquia concordancia mutua entre Inanaman, coescola, o presidencia inspector escolar Sira. Antes de información de Bemoso y República Catac, Ministro de Educação ha paramos profesores parciais de la Escola Público Sira y el territorio nacional, além de problemas con el ministro referente, la estén de profesor contratado Sira, ni el contrato Luciano Ambral, a directo Ximenes, Ximen. MECHA